Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Rumo a um milhão de visualização, nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Gêmeos para Fevereiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá. Gêmeos, previsão para Fevereiro de 2017. Em Fevereiro, compensa planear com antecedência. O Gêmeos não vai perder nada importante no trabalho nesse momento, por isso é uma altura segura para prosseguir os seus sonhos. Minime-se com algo que deseja há muito tempo ou tire umas férias de inverno. Faça o melhor nesse período, a próxima parte do ano será agitada e você não vai ter tempo para essas atividades. Faça bom uso desse dia e passe algum tempo com a sua família, verá que vai ser divertido. Se os seus colegas de trabalho são irritantes, pague-lhes da mesma forma. Não seja submisso e não deixe que lhe tratem mal. Passe algum tempo na sua casa, ultimamente tenha estado no outro lugar. Sucesso e boa sorte para você de Gêmeos em Fevereiro. Muito obrigado e fui! Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.